Olá pessoal e olha a extraordinaríssima da Paulinha hoje aqui na rua Bela Vista na nossa querida cidade de Arara estou aqui atendido um pedido de um inscrito e um fã que está aí em São Paulo, se encontrar aí em São Paulo disse que é meu fã bastante, quero mandar um abraço e um cheiro para esse meu fã e o nome dele é Antônio de Zé Moura, se encontrar aí em São Paulo e sempre está acompanhando meus vídeos e é muito fã da Paulinha, obrigado aí, quero agradecer por todos vocês que é meu fã não só ele, mas todos vocês que é meu fã e curta o meu canal um beijo, um abraço gente, obrigado, também quero mandar um abraço para minha amiga Erika aquele abraço e o nosso amigo Edilson então, para você, aquele abraço, aquele cheiro e obrigado por ser meu fã que Jesus Cristo te abençoe e continua aí sempre no canal, ligadinho e curtindo a Paulinha extraordinaríssima, pegando a visão e sentindo a pressão aqui na nossa querida Paraíba, Arara, diretamente de Arara para você que se encontra aí em São Paulo meu fã, Zasso Antônio de Zé Moura aquele abraço, pega a visão e senta a pressão, meu garoto e vamos embora